É necessário você preparar seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama. Para me receber esta noite, para não pretender mais que sou, para se proteger disso tudo seu favor, ninguém vai nos fazer mais. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão. Esparramasse pelo chão. Eu faço pretender ir mais forte do que as leis que me prendem a você. É como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão. Esparramasse pelo chão. É como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão. É como se o sol e a lua se esparramasse pelo chão.